Muitos anos de vida, eu quero a vez pra você Nessa data que me dá, muitas felicidades Muitos anos de vida, é PIC, é PIC, é PIC, é PIC É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, Chim, Vitor, Vitor! Chofra! Chofra aqui. Chofra! Chofra! Aê! Parabéns! Parabéns! Vinha! Parabéns para vocês! Parabéns para vocês! Parabéns para vocês! Gostei! Gostei!